Hello guys, aqui é o Eduardo Gafa de novo com vocês para hoje mostrar uma coisa inédita Pode vasculhar esse YouTube completamente inédito porque eu vou ensinar você como escrever em inglês Claro que no nível básico nesse primeiro momento, mas me acompanha até o final porque tem muita coisa começando comigo nessa série Me acompanha, tá bom? E olha aqui, não esqueça do seguinte, nós vamos falar, revisando os present simple que foi o vídeo dessa semana Começando, é claro, com o texto descritivo, tá? Descriptive text, descriptive text using present simple, alright? Bom, aí que nós vamos aqui falar da Clara, que foi a nossa personagem que a gente usou lá no postzinho do Facebook Se você até não conhece, vai lá para conhecer na minha página, Eduardo Gafa também, tá? Bom, mas sempre aquela coisa, né? De pidão, pô, tá no YouTube, então deixa o seu like, deixa o seu like agora para mim Porque depois você esquece, é só por isso, deixa lá para não esquecer Outra coisa, é novo no canal? Então, por favor, inscreva-se, é de graça É só clicar nessa janelinha vermelhinha que tem aqui logo abaixo à direita do vídeo E depois que você fizer isso, você clica nesse sininho para que você possa receber então as notificações de toda essa série E também da outra série de tempos verbais que eu estou lançando nesse momento, tá? Nessa semana, legal? Se tiver no Facebook, dá o seu like e compartilhe E o mais legal de tudo é o seguinte, você pode falar comigo aqui, ó, pelo WhatsApp 48988358665 Inclusive, se no final desse vídeo você quiser mandar o seu textinho Que é altamente recomendável para eu dar uma olhada e dizer para você o que eu achei E dar um feedback positivo e negativo, enfim, o que seja, tá legal? Eu farei isso com o maior prazer Quer saber mais de mim? EduardoGafa.com.br Alright? Vamos começar? Então aqui, ó, aqui está a clarinha aqui no cantinho, no meu caderninho, olha que bonitinho e tal E a gente começa dizendo o seguinte Que a Clara, olha só, olha que interessante Agora vem comigo aqui para a gente pegar os detalhes de tudo, ó A Clara, tá? É uma menina feliz Mas que tipo de feliz que ela é? Ela é uma menina muito feliz, ok? Só que aqui tem um detalhe importantíssimo Olha aqui, ó, ela é uma menina muito feliz De 8 anos de idade Olha como é que eu escrevi Clara is a very happy 8 year old girl Alguém pode dizer assim Seu professor, por que não está escrito 8 years old Já que ela é 8 anos velha Que é assim que o inglês fala, se a gente for traduzir, né? Por que que está escrito sem o S aqui? Porque duas razões importantes aqui, meu amigo e minha amiga Saca só Tá aqui, ó, a palavra garota, tá? Que é o substantivo que fica lá no final Tudo que vem antes dela São as suas qualidades, os seus predicados E, bom, predicado número 1 aqui que está coladinho nela É que ela tem 8 anos de idade, ok? E se isso é um adjetivo Atenção Adjetivos não variam Não tem forma no plural Então você não vai colocar o S aqui no 8 years, ok? Adjetivos no inglês não variam, certo? Eles estão sempre no singular, ok? Então esse é o motivo de estar Por mais que estranho Perfeitamente correto Outra coisa Por que que eu coloquei é happy antes aqui? Porque sempre na ordem dos adjetivos Quando eu tiver uma opinião para emitir E eu olho para ela E essa é a minha opinião De que ela é feliz Eu não tenho certeza disso A minha opinião vem em primeiro lugar E logo em seguida vem o fato Aquilo que é de fato Bom, aí eu sei que ela tem 8 anos de idade Porque ela nasceu 8 anos atrás Por exemplo E aqui, antes dos duas qualidades Happy 8 year old Vem o very, vem o meu adverbiozinho Para enfatizar que ela é muito Aquilo que vem do lado dela Feliz Tá claro? Tá legal? Vamos continuar? Não sei bem o que eu estou Estou improvisando aqui Mas vamos ver o seguinte Ela vive She lives with her parents In a city called Veja que a gente está explorando aqui O present simple Tá aqui o subindo O present simple Tá aqui o verbo viver Também com o s no final Porque é ela He, she, it Tudo mais Você já sabe disso Nós estamos reforçando isso E eu estou dizendo então Que além de ela ser uma garota feliz De 8 anos de idade Ela vive com os pais dela She lives with her parents In a city called Veja que isso aqui não é passado Coisa nenhuma Essa cidade é chamada Esse verbo call aqui Ele está no participio É Quando o verbo no português Termina em ado e ido Então a cidade que ela mora É chamada Certo? Depois a gente vai revisar A pronúncia disso aqui todinho Primeiro eu vou explicar para você Tá bom? Então como é que é chamada A cidade dela? Eu inventei aqui Mirapolis Mirapolis Whatever Ok? I don't know Eu não sei nem se existe isso Mas eu coloquei Mirapolis Florida In the US Estou colocando aqui A título de exemplo Para você saber se guiar Quando você for referir O endereço de alguém Ou o seu próprio Tá? Veja Lembrando que esse é um texto Descritivo Que a gente está descrevendo As coisas Falando a respeito Da vida da Clara Ok? Bom, terminou o nosso parágrafo Vamos lá então Para o próximo Dizendo o seguinte Que a Clara Tá Ó She Clara is At the third grade Of elementary Ela está Olha a preposição Esses são os detalhes É aqui que a gente Aprende os detalhes Principalmente quando você fala em detalhes Se fala de preposições Certo? Como with Como in Aqui Como in Aqui também Tá? Ela está no terceiro ano At the third grade Of 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 Olha o som aqui Of elementary Elementary School Na escola Na escola Elementar Da escola Básica Tá certo? Ó Que é Olha aqui Esse which Por que eu coloquei esse which Para usar esse que aqui Ó Tá? Por que eu coloquei esse which Porque eu não posso usar outra coisa Já que eu estou me referindo A escola Tá? A escola Que é Somente dois blocos De duas quadras De distância Do que Olha a outra preposição From Tá? Então Of elementary school Which is only Somente Para reforçar a ideia De que é pertinho É somente dois blocos de distância Do que? Dois blocos de distância Da casa dela Her house Olha o som do H Her house Fica até legal de praticar Her house Ok? Então tá Ah, professor Eu poderia no lugar de which Aqui colocar o that Até você poderia sim Poderia sim, tá? Então poderia Ah, eu não quero usar o which Porque me atrapalha Então você pode usar o that Tudo bem? Se tivesse me referindo a uma pessoa Eu usaria who Mas também poderia usar o that Mas eu estou me referindo a escola Então eu vou usar o which Tá bom? Lembra que daqui a pouco A gente vai falar da pronúncia Lá no finalzinho Dando sequência aqui Olha só She studies Lembrando Que o verbo Verbos que terminam em y Quando vem antes de uma consoante Eles perdem o y Entra um i e o i e o s Verbos que terminam em y Mas que vem uma vogal antes Aí a gente mantém aquela vogal Aquele y E bota só o s Mas aqui eu tive que tirar o y E botar o i e o s She studies hard Por que ela estuda bem bastante? Porque ela Olha aqui Because she wants to be a Olha o s no final do verbo Esse é o grande barato Desse negócio do present simple Que aliás Não esqueça A gente usa present simple Para falar das coisas Que a gente Que são verdadeiras Que acontecem por bastante tempo Ou que são um hábito nosso Veja se tudo isso aqui Está fazendo sentido para você She studies hard Because she wants to be a O que ela quer ser? She wants to be a Medical doctor Ela quer ser A gente sempre coloca um Aqui Antes da função Quando a gente fala de trabalho Então she wants to be Uma doutora A medical doctor Legal Bacana E olha só Para a gente fechar Então I think she is right And you Eu acho Que ela está certa E você O que você acha? Vamos agora ver a pronúncia também Porque olha aqui O texto está escrito Bem curtinho Bem direitinho Cheio de elementos Cheio de preposições Cheio de adverbios Cheio de verbos Certo? E aqui Por que não tem essa Professor no final do verbo Think Porque é o que eu penso Eu não estou falando dela Agora I think she is right Ok? Eu acho que ela está certa Vamos para a pronúncia então Olha aqui Clara is a very happy Eight year old girl Você vai depois de mim Clara is a very happy Eight year old girl Foi depois de mim? Beleza Vamos para a próxima She lives with her parents She lives with her parents In a city called Mirapolis Florida in the US In a city called Mirapolis Florida in the US Agora Clara is at the third grade Of elementary Clara is at the third grade Of elementary School Which is only two blocks Which is only two blocks Away from her house Two blocks Away from her house Fechando a boquinha no M Nunca deixa você esquecer disso Only two blocks Away from her house She studies hard because She studies hard because She wants to be a medical doctor She wants to be a medical doctor I think she is right I think she is right And you And you Foi Foi, 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 foi Crie você mesmo Seu próprio texto Agora e submeta para mim Envia para mim Vai ser um grande prazer Receber Mas antes disso Saca só Você gostou dessa aula? Deixa eu saber por favor Porque assim eu consigo Consertar as porcarias Que eu estou fazendo Ou saber que as porcarias Que eu estou fazendo São legais para você E que não são tão porcarias assim E que tem gente que gosta Do outro lado Faça o seu comentário Essa é a grande recompensa Que nós do lado de cá Recebemos quando sabemos Que você não só curtiu Mas falou conosco Tá legal? Então escreva aí I didn't like it Tudo bem se você não gostou I simply like it Mas quem gostou bastante Escreve que eu vou amar de saber I love it Ok? Eu sou o Eduardo Gafa Thank you so much for watching this video See you next time God bless you Bye bye Now